Fala aí galera, beleza? Comprei aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez galera, bom, estou de volta aqui no Disney Infinity 2.0 E dessa vez galera, estou aqui no meu interior E dessa vez estou usando, no primeiro episódio usei um personagem do Playstation do Meren No segundo episódio usei um personagem dos Vingadores E dessa vez o Guardians da Galáxia Estou com a Gamora, a menina lá, verde, do Guardians da Galáxia Que tem um cabelo rosa e tal, da hora Ela tem essa arma muito louca E quando ela bate ela tem uma espada né Isso aí, que nem no personagem E é isso, ó Ó, 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 ó Ó a dancinha, 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 dancinha Beleza Bom galera, no último episódio aí eu expliquei tudo que tinha dado de errado lá no negócio Pá, 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 que a gravação tinha dado de errado Aí eu enrolei um pouco porque eu tive que mostrar tudo de novo E aí eu fiz algumas missões E aí eu descobri como interagir um botão com alguma porta Que no Disney Infinity 1 eu não sabia Fiquei o jogo inteiro sem saber Mas agora eu sei, agora eu sei a verdade de tudo Então, o que eu fiz? Eu programei esse botão com a lareira Não, mentira, eu vou apagar o botão Não, meu Deus, eu preciso primeiro disso aqui A varinha, varinha importante Vamos apagar, apaguei Beleza Vamos chegar e meter Nossa Pegar essa área de ativação Nova conexão lógica No entrar É, de jogador Qualquer um Seleciona o Creative Toy Conectar A porta aberta Conexão bem sucedida E agora o que acontece? Eu entro aqui E a porta abre sozinha Vocês viram que da hora, galera? Cara Acho sensacional, sensacional, sério Precisou de alguma coisa? Não, não precisei de nada, Gamora Fica quietinha Eu tô laranja porque Será que eu tenho que passar de novo? Ah, não, não quero ficar laranja, não Como eu deixo de ficar laranja? Eu tenho que voltar lá naquela bolinha Então eu descobri esses negócios do Creative Toy Cara, achei da hora pra caramba Serão Curitivo demais Deixa eu passar aqui Pronto, não estou mais laranja Posso fazer relação com esse aqui Nova conexão Conexão de time Posso fazer conexão com o O Zé aqui Vou fazer com o Zé E definir a equipe E pronto Ele é laranja Beleza? Então, cara Descobri isso e é demais Eu descobri também que acho que já tinha isso no outro Dino Infinity eu não sabia Como eu era burro Nossa Mas beleza Vamos continuar aqui com as missões O Warlord só vai ter tutorial, né Então ele não é nada Vamos lá com o tio Patinhas Esses imprestáveis dos irmãos metralha Estão xeretando por aí Vá lá para fora e mude a aparência da entrada Ou mova a porta Ou mova a porta Qualquer coisa que tire eles da nossa cola Como você quer que eu mude isso? Construir sem parar Nova missão Faça um construtor criar algo novo na tua box Construtor? Ah, meu filho How O que seria um construtor? Não sei Peraí Temos que ir no relatório de missões Volte a tua box E faça um construtor Criar uma casa nova para você Nova casa? Você tá maluco Então vamos pra tua box, né galera Bora lá Carregando Vamos lá na tua box Dar um rolê lá Ver como tá tudo Ver toda a nossa tua box Tá super completa Exatamente Ó Completasse Então ele tem que achar um construtor É isso Ah, esse elevador é legal, né? O que aconteceu? Por quê? Creative Toys Porta pro Hall dos Heróis Porta pro Hall dos Heróis da Marva Ah, que legal E a porta pro meu interior, hein? Oxe, fia Construtor Ah, construtores e criadores Construtor de cidade do Tebós Construidor de floresta Construidor de casa na árvore Opa Pera aí Criador de cidade do Tebós Criador de pista ampla Putz Caraca Quanta coisa Criador de terreno do Tebós Criador de casa na árvore Criador de Casa na árvore, né? Coloquei ele Eita Será que ele tá construindo mesmo? Pra completar a missão do Tebós Nossa Caraca, que da hora Ó, que da hora, galera Minha casa nova aqui Muito louco Será que dá pra subir? Eita Olha O que é a tecnologia, né, galera? Poxa vida Tem uma portinha Ó Tô louco a nossa casa, hein? Curti O nosso AP O nosso AP novo aqui Não sei como subir mais Mas tudo bem, né? Tudo bem Tá Eu completei a missão do Tebós Quero ver Ai, não Caraca Muito mais inteligente O 2.0 Caraca Tô curtindo bastante esse jogo Tem coisas novas que, cara Fizeram diferença em relação ao primeiro Curti bastante Isso é Façanhas Não sei Acho que deu Deu certo, né? Acho que deu Deu good Vamos agora pro Onde que eu tenho que ir? Não Carregar aqui Toybox Meu interior Vamos lá pro meu interior Carregar Ironman Vamos lá Vamos ver se deu certo, né? Porque senão, não sei Mas eu curti bastante aqueles construtores Tem coisa de construir pista Cara Que demora muito fazer uma pista, assim E, poxa Louco demais Você é louco demais Você é tão médio demais Aí Voltamos aqui Com a Gamora Gamora Ali tem uma missão com Um gênio E, cadê o seu patinhas? Concluiu? Ah, concluiu Aí Boa Bom dia Você que se chama Me dá missão De ir na Toybox Lá Que gasta meu tempo Carregando Lá Vamos lá Vamos falar com o gênio Por que você é tão contra móveis? Tem alegria Tem alegria Só faz Tapetofobia Deixa eu te ver Você adora aquela sensação de casa nova É isso? Não, gênio Na verdade nem é isso Mas tudo bem Realização mobiliária Vou ter que botar um monte de móvel Certeza Coloque mais 50 móveis No seu interior Nossa, o gênio Passa mó demais Eu não tenho Automóvel É, nem funciona Em É, nem funciona Boa Que não consegue fazer isso Nova conexão lógica Enviar a mensagem Quando iniciar Não sei a conexão que eu fiz Mas tudo bem Vou cativar esse negócio da Disney Tá, vou apagar isso aqui Que eu não entendi Então vamos ter 50 móveis Senhor gênio Eu não tenho tanto Ah, acho que eu vou ter que comprar Ah Vou usar a cabeça Cooper Sempre usa a cabeça Pra pensar Ah, Toybox O que é discurso hoje? Conjunto de custom Montanha Aqui Pera aí Jogos da Toybox Play sets Jogos da Toybox Não Disney Infinity Brinquedos Brinquedos Vai Algum desses é um móvel 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 aqui Não Ah, beleza Nenhum móvel Da hora Que bom Que da hora Consultor de plataforma Que isso Consultor de plataforma Criador de plataforma Criador de plataforma Ah, que legal Que que é uma plataforma Tipo Quedos da Toybox Não Não é isso aqui não Quedos de personagens Ai, que legal Nossa Que legal Galera Dentro de cada personagem Do Disney Infinity 1 Elsa Oh, que louco Muito louco Louco, louco, louco Que isso aqui? Céu encantado Mickey Beleza Acabou E brinquedo Do play set Opa Esse aqui tem pouco Hein Ah Dá pra comprar Tudo isso Agora Hein Vamos pôr essa Comprar essa plantinha Eu quero ver se já Dá pra pôr Vamos ver se dá pra pôr Agora Tchau Isso pode entrar de sacanagem Toy Store Playset Tem algum móvel aqui Móvel Algum móvel Cabelinha telefônica Máquina de jornal Talvez isso seja Hein Nossa Beleza Toybox Toybox Brinquedos Brinquedos especiais Tem que ver Que eu já tenho Que também pode servir Aqui Ixi Tá dando ruim Aqui Bolas Estourar Caramba Seta Pô Não acho Nada disso Aqui Ali tem as portas Ah tem a porta aqui Do que Porta para interior Ah Isso é importante Bloqueado O que Uma porta que irá transformar o personagem para interior Complete as missões Dos especialistas Da Toybox Em introdução A Toybox Para desbloquear esse brinquedo Ah Porta para modo sobrevivência Porta para Toybox Porta para modo sobrevivência Poxa vida galera Cadê de imóveis Decorações do interior Ah Achei O que é isso Balcão longo Tipo uma cozinha aqui Comprar tudo Geladeira Ah Tem que fazer uma cozinha Tem que fazer uma casa decente né galera Chuveiro Que da hora Banheira Fogão E a privada Beleza Tá galera Vamos montar aqui então Uma cozinha Mas onde nós vamos montar A cozinha poderia ser aqui Ixi apaguei E apago mesmo Pera ai Ó de parede aqui tem Armário agora Da hora Beleza Cadê A sala Essa é grande hein galera Caraca Pera ai Pera ai Eu aguentei Qual Como que gira mesmo Isso ai pronto Vamos juntar Vamos juntar Beleza Vamos abrir Ó Essa aqui vai ser nossa cozinha Vamos decorar aqui a cozinha Isso aqui Ah pera ai Vamos mudar o chão Bom chão de cozinha Esse aqui é chãozinho de cozinha E acabamentos Bonita assim a cozinha Ficou da hora Oita Cozinha fofa Vamos agora Pegar Aqui Não Primeiro aqui Preciso de uma mesa Beleza Vamos meter isso tudo Aqui Beleza Beleza Bom chão de cozinha E aí Boa ai 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto